E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou o Murilo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje viemos desejar um Feliz Natal a todos os inscritos no nosso canal e desejar um Feliz Natal a todos também que são inscritos no nosso Instagram. Então fique com o vídeo. Feliz Natal Merry Christmas 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 Merry Christmas